Galera, eu tô aqui no Brick Ave e pra você que não sabe, eu sou basicamente o piloto de corridas que, véi Olha, minha situação não tá muito boa aqui no Roblox não, porque acabei perdendo tudo E tipo, eu tô meio que vivendo aqui escondido aqui no Roblox Simplesmente escondido aqui, dos jogadores, sabe? E véi meus amigos, listou exatamente o que ele disse ali, beba Vai beber essa coisa? Não, ele disse ali, hashtag Z Tá, eu não sei o que ele disse aqui no Roblox não, mas, doido, ele pegou esse item Não bebe isso daí não, tá? Porque, tipo assim, isso daí Eu tenho certeza que não faz bem aqui no Roblox não, tá? Deixa eu falar aqui pra ele, não beber isso É, só que, acho que já é tarde Doido, ele bebeu exatamente que é essa coisa E ele disse ali, que bom Doido, o jogador tá pulando ali que nem, doido Não, simplesmente saiu pulando aqui do nada E ele disse que, eu acho que foi Não, eu queria entender o que foi isso que ele tomou Que do nada ele saiu pulando aqui do Roblox, né? Não, eu disse que, o que que é isso, doido? Só pra saber, tá ligado? Ele disse que, hashtags Tá, eu não entendi o que ele disse, doido Não, sabe as palavras, tá ligado? E ele disse que não dá, eu desisto Doido, ele tá saindo aqui, bem nessa parte aqui do Roblox É, pegou o carro dele e veio Simplesmente saiu, tá ligado? É, o jogador ficou bravo aqui, doido Esse aqui começou a dar hashtags do nada E simplesmente saiu, né? No caso, o jogador saiu daqui Doido, mas o que que deu aqui do nada? Ele ficou, tipo, com muita força aqui no Roblox, do nada Ele disse que funcionou gay força Olha, isso que simplesmente é genial, sabe? Mas o jogador tomou alguma coisa que deixou ele super, tipo Não virou super homem aqui no Roblox, do nada, sabe? Ele disse ali, mas o que é isso? Doido, isso o que, vem? Não, é que eu não entendi não, tá ligado? Eu disse que, isso o que, doido? Que eu não entendi, sabe? É, no caso, ele tá saindo aqui, vem Não, parece que ele tá vendo aqui alguma coisa no Roblox Ele disse que, essa linha é verde Eu te garanto que não tem nada aqui nessa parte, mas seguinte Eu quero voltar aqui as corridas Não, eu quero ver o que eles acham, sabe? Não, eles não, né? Ele, no caso, porque o outro, simplesmente, saiu do nada Não, desapareceu, tá ligado? Eu disse que, vou voltar a fazer corridas, doido Não, falando sério Eu quero voltar a fazer isso aqui no Roblox Ele disse que, beba Não, isso aqui, sai fora, vem Eu não vou beber isso aqui no Roblox, não Ele disse ali, hashtags Tá, deixa eu sair daqui, doido Que eu, eu não quero saber disso aqui no Roblox, não Não, que o jogador parece, tipo, do mal, sabe? Não, ele tá vendo exatamente aqui Não, pera, ele veio aqui na minha casa do nada Não, e por que, sabe? Não, na verdade, ele veio aqui no banheiro É, no caso, ele tá usando aqui o banheiro, porque Olha, eu não sei Mas deve ser alguma coisa da bebida aqui do Roblox, né? É, e detalhe O jogador vem aqui e diz ali E você, doido, o que foi? Eu perguntei aqui o que foi Só pra saber, tá ligado? Ele disse que vai voltar mesmo Doido, eu vou Não, tipo, não tô nem zoando, tá? Eu disse que sim, né? Eu quero voltar aqui a fazer corridas Porque, tipo assim Eu preciso de dinheiro E também, doido Eu não quero ficar, tipo, fugindo aí pra sempre Aqui no Roblox Dos meus deveres, sabe? Ele disse que você sabe que você deve muito pra eles Das percas É isso que eu sei Eu perdi muitas vezes Tive muita perca E vem, seguinte Eu não vou deixar isso aqui, tipo Eu me persegui aqui no Roblox Até o meu fim, sabe? Ele disse que tem um no posto Porque eu não desafio ele pra corrida O verdade, né? Não tem um jogador aqui no posto do nada Não que aparentemente, vem Ele tá abastecendo aqui o carro dele Aqui do Roblox É, percebeu que eu tô aqui, sabe? E pera, ele voltou ali atrás Como se, tipo Ele tivesse com medo aqui no Roblox Doido, ele pegou o carro dele e saiu Não, do nada, sabe? Mas, gente, eu tô vindo aqui atrás dele Porque, olha Quero saber aqui O que aconteceu aqui no Roblox Que do nada ele tá saindo Não é, na verdade Ele tá vindo aqui nessa parte Ele disse ali O que, véi? Seguinte, você sai daqui É, parece que o jogador quer que eu saia Mas eu não vou sair daqui tão fácil Aqui no Roblox, não, tá? Não, porque a corrida Eu quero fazer o que acontecer Independente do que acontecer, sabe? Ele disse que tá com medo da corrida É, parece que ele tá doido Mas ele tá com medo aqui Ele disse que não Então vamos fazer assim Tá, fazer como? Não, no caso, doido Ele vem aqui na frente Acho que ele vai fazer aqui um desafio Pra fazer aqui no Roblox Não, pra corrida, sabe? Ele disse que ao redor do mapa é inteiro Você aqui E eu ali Tá, basicamente eu vou correr aqui na frente E ele vai vir aqui atrás Tá, entendi, né? Eu disse que ok, né? Mas, olha, tá bem esquisito aqui Essa explicação Tipo, muito mesmo, sabe? Ele disse ali Que tem que terminar aqui antes E chegar aqui e vence Mas, no caso, ele colocou um cone Exatamente o que? Tá, entendi o que é pra fazer, doido Não, seguinte Eu cheguei bem nessa parte E, doido Não, ele tá contando aqui Aí, começou Tá, seguinte Eu tô saindo aqui atrás, doido Bem nessa parte aqui do Roblox Eu tenho que fazer uma volta inteira aqui no mapa Se eu quiser realmente vencer, sabe? Ele disse que vai, vai Tuito, mas eu já tô vindo, sabe? É, tirando o fato que eu errei aqui o caminho Não, isso aqui é muito ruim, sabe? Olha, detalhe O jogador tá passando aqui Não, bem nessa parte aqui do Roblox, doido E eu já tô terminando isso aqui, sabe? Tá, é, seguinte Eu tô chegando exatamente aqui nessa parte Eu vou terminar isso aqui, sabe? Tuito, mas o que que é isso? Não, tem um carro exatamente aqui do nada Ei, terminei, né? Não, eu consegui chegar aqui antes do que ele Literalmente, sabe? Tuito, mas isso aqui tá esquisito, sabe? Não, porque o jogador tá aqui do lado do nada Só que tem um jogador aqui do outro lado do nada também, sabe? Que vem, eu não sei quem é ele aqui no Roblox, não Eu disse que é você, doido É, só que no caso deu hashtags, né? É, eu disse aqui de novo que é você, doido Mas eles tão tentando que me fechar Ou tu sabe que eu consigo sair daqui a hora que eu quiser, né? Eu mandei esse emoji aqui, mas Eu vou deixar que eles façam isso Porque eu quero ver o que eles querem fazer, sabe? Mas, olha, fugir daqui é uma das coisas mais fáceis que eu já vi Literalmente, sabe? Olha, detalhe Ele tá mirando esse item Eu vou sair daqui, tá? Se ele não parar de fazer isso Eu vou simplesmente sair, sabe? Ele disse que saia Tá, sair, doido Eu disse que me diga porquê antes que daí eu saio, doido Não, falando sério Se ele me disser aqui o porquê Daí eu saio mesmo, tá ligado? Ele disse que o teste final não deve ser adiado Tá, teste final, doido Eu disse que sou eu que vou, tá, velho Não, porque eu não quero levar o jogador junto O jogador que não tem nada a ver Literalmente, sabe? Mas no caso, ele tá mirando esse item Eu não sabia que, tipo, participar aqui de corridas Não era tão difícil aqui no Roblox, né? Ele disse ali, entra ali Tá, é pra entrar nessa parte aqui do Roblox Tá, eu tô exatamente aqui do jeito que ele pediu, sabe? O outro, ele disse que, meu Deus É, saiu nessa parte aqui do Roblox, véi Mas seguinte, ele tá exatamente aqui Ele disse que leve ele lá Doido, mas lá, tipo Ele diz aonde, doido? Não, no caso, ele tá saindo aqui na frente, véi O outro, ele também tá vindo aqui atrás Só não sei exatamente onde que ele tá indo, sabe? E, véi, ele disse que, cuidado Tá aí, cuidado, por quê? Eu perguntei que porquê, doido Que realmente eu quero saber, tá ligado? Que no caso, aparentemente é do jogador, sabe? Só que eu quero saber que porquê que eu tenho que ter cuidado Que eu não sei, tá ligado? Ele disse que o chefe vai fazer um desafio Um teste, no caso, vai ser difícil Tá aí, você sabe qual o desafio que vai ser, doido? Não só pra saber, né? Tá aí, eu perguntei que qual, doido? Porque eu queria saber Não deixe nessa aqui no Roblox, né? Ele disse que você vai ver Tá, entende, né? Vou ver aqui no Roblox Então é o seguinte, eu tô saindo exatamente aqui Diz que aparentemente é o chefe, né? Ele disse que sente-se Tá, eu tô ouvindo Vou ficar exatamente aqui, mas Não é pra conversar aqui do quê, sabe? Não é piara, no caso, doido Ele tá saindo aqui Ué, doido, não entende, não, tá? Não, do nada, os dois Eles estão saindo aqui Bem nessa parte aqui do Roblox Literalmente, sabe? Olha, eles simplesmente saíram nessa parte E, doido, eu não entendi direito o que aconteceu Mas eles saíram, tá ligado? É, na verdade, entendi, doido É, parece que isso que é o chefe Que eu vou falar aqui no Roblox Tá, eu respondi e disse que E aí, pra ver o que mais ele tem pra falar, sabe? Ele disse que ele quer Tá, um sorvete, doido Olha, acho que eu vou querer, tá ligado? Mas, eu disse que não, né? Porque o jogador disse que vai ser um teste difícil Então tem que ter cuidado Porque vai que isso que é uma, tipo Armadilha, sabe? Ele disse ali Ele disse ali Você sabe que é a polícia? Doido, mas Como é que eu não vou saber? Eu perguntei o quê? Eu não entendi não, tá ligado? Ele disse ali Ah, pera, você parece saber Sim, óbvio que eu sei, tá ligado? Mas como é que eu não vou saber, né? Ele disse que é o seguinte A polícia da cidade você conhece no caso? Não, a polícia da cidade Não são só policiais normais, né? Ele disse que sim, né? Realmente, eu conheço, tá ligado? Ele disse que não conhece Eles estão fazendo uma armadilha agora Ué, uma armadilha? Tá, e onde que eles estão, doido? Que eu não tô vendo? Ele disse que Ok, o que eu tenho que fazer, doido? Não, eu não entendi não, sabe? Ele disse que ele tá aqui Não tem nenhum carro aqui do Roblox, não, tá? Não, tipo, simplesmente não tem carro aqui nessa parte Não tô nem suando, tá? Eu disse que Cadê o carro, doido? Não, eu não tô vendo aqui nenhum aqui no Roblox, não, tá? Nem, pera Ele tá olhando aqui atrás, doido? Não, tem policial vindo exatamente aqui nessa parte Não, tu nada, sabe? Mas no caso, ele se escondeu Vem nessa parte aqui do Roblox E vem Tá, parece que eu vou ter que pegar o carro do policial Tipo, literalmente, sabe? Ele disse ali o quê, vem? Apareçam Eu não quero acabar com vocês Não, eu quero saber Vou jogar uma bola exatamente aqui Pra ver se ele vai, tipo, atrás da bola, sabe? Ó, no caso, ele tá olhando aqui Não, o jogador ali Ele tá saindo, sabe? Não, você viu? Ele saiu daqui Ele tá bem nessa parte aqui do Roblox Ele disse ali quem tá aí Doido, aqui não tem nenhuma pessoa, não, tá? Não, se a gente jogar outra bola exatamente aqui É que não deu muito certo aqui no Roblox, não Não, eu vou jogar bem nessa parte aqui, doido Aí, joguei Não, eu quero ver se ele vem aqui, sabe? É que no caso, doido O portão, ele fechou Ou seja, eu vou vir aqui nessa parte E o policial, ele tá vindo aqui na frente, sabe? Só que, seguinte Eu tô vindo aqui E o jogador vem aqui também, sabe? Vem, seguinte Vamos fugir daqui Não, porque a gente tem pouco tempo aqui pra sair dessa parte Tipo, isso daí é o que eu acho Tá ligado? Mas, na verdade Acho que eu tenho mais tempo aqui do que parece Aqui no Roblox, né? Tá, seguinte Eu tô chegando aqui na frente E, vem É, tem um policial vindo aqui Que, olha, esse aqui Ele tem simplesmente uma Lamborghini Que eu não acho que é muito bom brigar com esse policial aqui do Roblox Não, tá? Olha, no caso Ele tá vindo aqui na frente Vem, eu só espero que Ele não vem aqui atrás de mim, não Não, porque se ele vier, doido É, no caso Ele tá vindo, seguinte Eu disse que coloca o seu avatar O avatar de policial, doido Não, falando sério Eu vou colocar exatamente aqui nessa parte E ele também Se ele quiser, tipo, sobreviver, sabe? Aí, coloquei esse daqui, doido Ele também colocou Mas a gente tá simplesmente igual Mas, doido Isso aqui tem motivo, sabe? É justamente pro jogador Pensar que a gente é policial, sabe? Olha, aqui no caso Ele tá vindo exatamente aqui Doido, mas eu sou policial, sabe? Ó, tanto que ele disse que parado Não, isso aqui Eu sou policial também, tá? Não sei se ele percebeu, mas Literalmente, eu sou policial, sabe? Ele disse que, ué Por que tão correndo de mim? Doido, é uma perseguição, sabe? Eu disse que é importante, né? Não, realmente o que eu tô fazendo aqui É importante aqui no Roblox Eu não tô nem zoando, tá? Ele disse ali Ok, vou fazer parte da equipe de vocês Pera, ele vai mesmo? Ele disse que vamos patrulhar a cidade Veio o jogador aqui Eu não sei se vai ser muito bom fazer isso, mas Ok, sabe? Eu tô vindo exatamente aqui Tem duas pessoas aqui Que não são policiais E o policial verdadeiro ali atrás, sabe? Mas o que é isso? O jogador disse ali Aff, tô gordo de novo É, parece que o jogador aqui, tipo Aquela poção que ele bebeu Não foi muito bom ter bebido aqui no Roblox, não, tá? Ele disse que vou beber de novo Tô nem aí É, no caso, ele bebeu mesmo, né? O jogador é muito doido, sabe? Esse aqui, esse outro Ele vê exatamente o que? Ele disse ali, solte isso É verdade, véi Solte isso Não, que é muito importante, sabe? Tá segurando esse item Exatamente o que? Ele disse ali, ué Doido, só segue, tipo, o plano Porque eu tô aqui, tipo, disfarçado E não posso perder o disfarce aqui do Roblox, não, tá? Ele disse que, pera Acho que já sei Ele percebeu o que tá acontecendo aqui do Roblox Que, olha Simplesmente é muito ruim, sabe? Ele disse que deixe comigo, policial Eu lido com isso a partir de agora É, no caso, ele tá saindo aqui atrás Não, que bom, né? Olha isso aqui, a gente vai ter que pagar aí Simplesmente 500 reais Pelo que você fez, sabe? Porque isso daí, tipo, né Dentro da lei não, tá? Ele disse que me tem 500 reais É o valor da taxa Não da taxa Só não sei do que, tá ligado? Mas ele vai ter que pagar, sabe? Ele disse que, mas A gente é amigo Porque você é policial Doido, na verdade Eu não sou policial, não, tá ligado? Ele disse que, tio Eu não sou policial, doido Ele tem que perceber que eu não sou Tipo, literalmente, sabe? Doido, ele disse que Ah, é um disfarce Ele disse que eles sabem Óbvio que não, né? Eu disse que não, né? Ele disse que recebe a bebida Tá, no caso, ele me entregou aqui a bebida Tá aí o dinheiro? Oxi Ele só pegou e, tipo, saiu daqui É, o jogador tá, no mínimo, meio doido, né? Ele só pegou e, tipo, saiu Não sei nem se quer pensar duas vezes, sabe? Aí, no caso, ele tá olhando aqui Ele disse que traidor Oxi, traidor Não, acabei de falar que Eu virei aqui policial Pra salvar aqui, tipo, a minha carreira, sabe? Ou eu dirijo isso daí, tá? Eu não vou deixar que você dirija aqui no Roblox, não Porque eu acho que não vai dar muito certo, não, tá? Eu disse que é o seguinte É, eu disse que beba isso Só que deu hashtags Mas aqui a gente vai entregar aqui a bebida pro policial Que, no caso, ele vai ter que pegar aqui, sabe? Ó, ele tá vindo aqui, não sei o que, véi Eu disse que pegue, doido Ele vai ter que pegar isso aqui Porque, aparentemente Isso aqui dá super força Mas depois deixa a pessoa muito fraca aqui no Roblox, né? Eu disse que isso aqui dá um poder de super força Só que depois fica super fraco É, e no caso, ele saiu, tá ligado? Ele tá bebendo aqui É, parece que esse... Essa coisa aí Esse super poder Realmente funciona aqui no Roblox, né? Mas, no caso, ele voltou aqui Eu vou sair daqui E fingi que, tipo, eu tô com medo, sabe? Ó, ele tá vindo aqui pulando Vem, sai fora, doido Eu não vou deixar que ele venha aqui, não Ele é que tá tudo esquisito, sabe? Tá, é o seguinte Eu tô vindo aqui na frente Ele disse que deu certo É, tá vendo, véi? Simplesmente deu certo aqui no Roblox Eu não sei nem sequer como Só que deu certo, tá ligado? Mas, seguinte Eu tô vindo aqui na frente E vão ter que voltar aqui pra casa, né? É, só que, doido É, acho que acabei de achar uma pessoa aqui Olha, não queria achar nessa parte Aqui do Roblox, não, tá? Aí, pera Ele tá parado aqui no meio do nada Não, será que ele viu, tipo, a gente? Ou não, doido? É, acho que viu Doido, ele tá olhando exatamente o quê? Ô, eu não fiz nada, não, tá? Na verdade, eu sou inocente Eu ia passar aqui do lado Como se ele realmente veio Eu fosse inocente, sabe? Doido, esse que ele tá rindo aqui um monte Não se viu, doido? Mas, seguinte Eu tô saindo aqui atrás Porque, olha Eu quero participar da corrida Independente de que acontecer, sabe? Eu perguntei aqui a corrida, doido Não só pra saber, né? Ele disse ali Ok, venha no semáforo à noite Esse daqui aqui no Roblox Não porque tem exatamente o quê Que eu tô começando a achar Que é esse, sabe? Ele disse que é esse Aí, no caso Ele tá saindo daqui Então eu vou voltar aqui no avatar De jeito Aí, perfeito Eu vou ter que voltar aqui na minha casa Porque tem uma coisa meio diferenciada Aqui no Roblox, né? Não porque aqui nós temos o meu carro Que, no caso É esse daqui da frente Que, no caso Ele é roxo Mas, doido Tem outro aqui Que, vem Eu vou pegar aqui E vou usar esse carro Porque, vem Eu não quero mais deixar ele aqui Tipo, parado Literalmente parado Na verdade, não, tá? Eu quero simplesmente usar esse carro Uma única vez aqui no Roblox, né? Aí, no caso O jogador tá vindo aqui Ele disse que Uou Aí, me xingou aqui no Roblox Não, não é que eu fiz nada de traição, não Na verdade, doido Eu só peguei aqui E, tipo Fiz tudo isso daí pra me salvar, sabe? Ele disse que tentou me prender Virando policial Traidor Doido, o jogador não vai entender Independente de que eu fale Eu acho que ele não vai entender aqui no Roblox, não E eu disse que não foi só pra me salvar, sabe? É, se bem que isso daí É literalmente o que um traidor faria Uma pessoa que, tipo Não tá nem aí pros amigos Aqui do Roblox, não, sabe? Ele disse que Traidor Tu traiu a confiança dos amigos É, no caso Doido Não, ele tá saindo aqui Oxi Ele pegou meu carro Não, ele acha que vai sair dessa parte Porque, na verdade Doido, tranquei Exatamente o que? Ele não vai sair não, tá? Não, ele acha que vai pegar meu carro Tão fácil aqui do Roblox, né? Olha, ele não consegue Eu tenho certeza que ele tá bravo, né? Mas, seguinte Não tem que sair daqui porque Olha, já tá de noite E acho que já tá acontecendo aqui A corrida aqui do Roblox, né? Não, é o seguinte Doido, tem um monte de luz Exatamente o que? E, vem Parece que tá acontecendo aqui ao vivo A corrida aqui do Roblox Ao vivo, sabe? Não, que no caso Eu tô aqui do lado O jogador disse que Preparados Tá, aparentemente Vai ser os dois jogadores Que vão começar aqui no Roblox Ele disse ali já Aí, começou isso Aqui no Roblox E, vem Aparentemente Me disse que de verde Ele venceu, sabe? Não, pera O de azul, ele... Ele venceu? Doido, o de azul Ele venceu ali No último segundo Aqui do Roblox Não, pelo incrível que pareça, sabe? Tá, eu disse que Aí, doido Porque, olha Ele é meu amigo Então tem que falar, tipo Vou falar oi, sabe? Ele disse que E aí, então você é o roxo É, eu mesmo, tá, vem? Pera, mas ele me conhece aqui Da onde? Olha, só cuidado aí Porque o jogador Tá vindo aqui do nada Ele chegou aqui Tá, quase que ele me acertou aqui Do nada Não, e detalhe O outro, ele tá vindo aqui Ele tá pensando Ele disse ali roxo É, parece que realmente Veio jogadores Eles andaram aí Falando sobre mim Aqui no Roblox, né? Ele disse que Você, dizem que você É melhor do que o melhor Pera, melhor do que o melhor, doido Doido, mas aí já é demais Tá ligado? Ele disse que vai contra ele Tá, esse jogador aqui do Roblox Olha, eu tô indo, tá, vem? Eu peguei esse carro Exatamente aqui E vou vir aqui Simplesmente do lado, sabe? Eu perguntei aqui Ele é melhor só pra saber, né? Ele disse que não, né? Ah, tá, entende, né? Olha, ele disse que já Aí, começou aqui no Roblox E doido, eu tô vindo aqui na frente Não, eu tenho que vencer isso E vem Simplesmente vencer, sabe? Mas eu aqui, doido, venci aqui Tem um jeito muito da hora Aqui no Roblox, né? Olha, no caso Eu tô voltando exatamente aqui Acho que o jogador também tá Não, que esse vermelho Ele parece realmente ser uma pessoa Não, pessoal, não, né? Parece ser o melhor jogador aqui da corrida Que eu vou encontrar, sabe? Galera, tá vindo aqui Pra ver como é que vai ser isso, sabe? Tá, seguinte Eu tô vindo aqui do lado dele Mas o jogador vem aqui do nada Não, do nada mesmo, sabe? Vem aqui os dois É, pra ver aqui a corrida Aqui no Roblox Acontecer, sabe? Ele disse que essa é o descido Sai da frente É, o jogador vai ter que sair aqui no Roblox É, no caso Ele vem aqui também no meu carro, né? Não, o meu carro tem Uma, duas, três É, quatro pessoas aqui no Roblox Não, do nada, sabe? Tipo, simplesmente quatro pessoas Ele disse que você Eu te desafio pra melhor Pera, corrida aqui Não é melhor do que essa aqui no Roblox Tá, tô seguindo ele aqui pra, tipo Vem mais ou menos Onde é que vai ser isso, sabe? É, e aparentemente vai ser bem nessa parte aqui Que vai acontecer isso Então, seguinte Tô virando exatamente aqui E vem Eu não sei como é que eu vencer Desse carro aqui Simplesmente isso daí Mas que é o, tipo Melhor carro aqui do Roblox O dele, sabe? Eu não tenho como vencer ali, tipo Em questão de carros Mas talvez motorista Se talvez eu fizer alguma coisa diferente Eu vou conseguir vencer, sabe? Ó, no caso Ele disse que já Não, simplesmente não tem como vencer Aqui no Roblox não, sabe? Tipo, no meio do nada Eu simplesmente venci, sabe? Acho que ele não tá acreditando que, tipo Eu venci isso aqui no Roblox Tanto que ele tá vindo aqui Eu tenho quase certeza que vem Ele vai, tipo Me desafiar pra isso aqui de novo Aqui no Roblox, né? Olha, ele disse que de novo É, exatamente o que eu falei Que ele ia fazer, doido Ele fez, tá ligado? Mas, seguinte Isso aqui não vai ser difícil Aqui no Roblox não, tá? Na verdade Deixar meu carro Exatamente que Assim que começar, doido Eu começo aqui Eu vou vencer de novo, sabe? É, no caso Ele começou Sem avisar aqui no Roblox Doido, mas pera aí Ele tá vindo aqui Um pouco pro lado Então vê se ele vai bater, sabe? Olha, eu não perdi Ainda não, tá? Ainda tem corrida Ué, o jogador bateu Ele bateu do nada naquela parte E, aparentemente, eu venci, né? Só que, doido Eu tenho que ajudar ele lá Eu tenho que ver se ele tá bem, sabe? E vê se quiser me adicionar Aqui no Roblox É só clicar no botão Seja membro Que daí eu vou te adicionar Aqui no Roblox